Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar uma sobremesa cremosa de duas camadas que vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar nossa receitinha, em uma panela eu vou começar colocando um pacote de 12 gramas de gelatina em color sem sabor, 5 colheres de sopa de água fria, e nós vamos misturar tudo, até dissolver. Gelatina dissolvida, agora é só deixar hidratando aqui durante um minutinho. A gelatina já está hidratada, pessoal, liguei o fogo aqui e estou derretendo ela novamente, tá? Quem preferir também pode fazer esse processo no micro-ondas, tá? Prontinho. Agora em um recipiente é só colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, tá? Uma caixinha de creme de leite. Um vidrinho de leite de coco. 100 gramas de coco ralado. E a gelatina em color já dissolvida. E agora é só misturar tudo muito bem. Já agregou tudo muito bem. Agora nós vamos transferir pra travessa. E é só levar essa primeira parte lá na geladeira. Daí depois a gente volta pra dar continuidade. Bom, pessoal, e a primeira parte da nossa sobremesa já ficou bem firminha. Agora nós vamos preparar a segunda camada, tá? Aqui em uma panela é colocar um pacote de gelatina em color sem sabor de 12 gramas. 5 colheres de sopa de água. É só misturar tudo muito bem até dissolver. Lembrando que esse processo é com o fogo desligado, tá? Prontinho, já dissolveu bem. Agora é só deixar hidratando aqui durante um minutinho. Gelatina hidratada, pessoal. Agora é só ligar o fogo. E deixa derreter novamente. Já derreteu por completo. Bom, pessoal, aqui no recipiente agora é só colocar uma caixinha de leite condensado. De 395 gramas, tá? Uma caixinha de creme de leite. De 200 gramas. Uma xícara de leite. A minha xícara é de 250 ml. E meia xícara de chocolate. O que eu tô utilizando aqui é o achocolatado, tá? Mistura tudo muito bem até dissolver. E coloca a gelatina em color já dissolvida. Mistura. Ó, já misturei tudo muito bem. Agora é só colocar essa segunda parte aqui por cima. E agora nós vamos levar lá na geladeira por cerca de uma hora. Ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tá polvilhando um pouco de coco ralado aqui por cima. Agora é só tirar um pedacinho dessa maravilha. Olha só isso, pessoal. Que maravilha de sobremesa. Além de linda, fica uma delícia. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. Vou passar pra um pratinho pra vocês tá vendo bem de pertinho, tá? Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. A cremosidade que fica. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!